E aí galera, mais um Daniel Te Responde aqui agora e muito legal poder estar aqui de novo e dessa vez mais uma pergunta da Marcela Santos, dessa vez perguntando sobre internet das coisas e querendo que eu fale um pouquinho sobre qual metodologia ágil pode ajudar mais ou que dicas que eu dou para quem vai trabalhar com agile e internet das coisas. E aí eu vou dizer que nesse ponto, a parte de que método utilizar, se vai ser melhor utilizar algum cara mais interativo incremental ou só incremental, ou seja, a escolha de querer usar um Scrum, um XP, ou no caso querer trabalhar diretamente com fluxo contínuo em cima do Kanban, isso vai ser muito da escolha do contexto do projeto, não necessariamente por estar usando internet das coisas, algum componente ou não. Bom, mas sobre práticas, eu queria trazer uma prática que eu considero muito relevante nesse tipo de contexto, que é quando a gente está integrando ou interagindo com componentes externos. E aqui vale a gente falar sobre o conceito de mock, então quando a gente trabalha no processo de automação de testes e nesse processo de internet das coisas é bem importante a gente garantir essa integração, a gente acaba podendo se preocupar em dois momentos diferentes. E em um momento eu me preocupo de validar a lógica de software que eu tenho do meu lado e em um outro momento um tipo de teste que garante essa integração entre o meu software e esse componente que eu estou fazendo integração. Então uma comunicação máquina-máquina, vamos chamar assim. Então como é que eu penso aqui? Eu tenho um componente que me retorna a temperatura, por exemplo. Então eu posso construir um teste do meu lado e ter um componente que simula a resposta desse componente de internet. Então a gente cria esse conceito de mock object, um objeto que ele falsifica, vamos dizer assim, a resposta, ele simula, ele emula essa resposta do componente, mas eu implemento regras e depois eu verifico o que voltou. Então, sei lá, eu tenho um componente que diz a temperatura e eu posso testar, eu sei que o componente retorna um valor X quando ele não consegue ler e um valor X quando ele consegue ler. E aí eu posso criar testes validando isso no lado de software para poder validar exceções, mensagens de erro, N coisas, e uso esse objeto falso que faz de conta que está comunicando com um hardware, ou uma chamada remota de um serviço e tal, mas não está. E ele simula essa resposta conforme que eu preciso. Então o uso de objetos mock, eles ajudam, eles tornam os testes bem mais acelerados. Então, se eu estivesse fazendo integração, eu tenho que garantir que os componentes estão no ar, estão rodando, que os endereços dele de internet estão ok, que nada mudou. Tem uma série de restrições ou de garantias que eu preciso ter para um teste rodar. E dependendo da situação, isso pode fazer o teste de vez em quando passar, de vez em quando não passar. Nessas situações, o mock resolve muito bem e eu posso ter uma bateria de testes que pode rodar num momento específico. Depois que eu fechei, validei uma versão, de repente ali eu rodo essa bateria de testes automatizados também, mas num outro contexto, onde eu garanto que está tudo conectado, tudo ok, e aí eu faço aquela execução. Então, olhando aqui essa questão de internet das coisas, na verdade, a necessidade de conectar com objetos que estão em outro local, e eu preciso ter essa garantia, eu dou essa dica de olhar para os mock objects e a escolha do ciclo de iteração, se vai estar usando o Kanban, se vai estar usando o Scrum, o Xp, o Scrum, o Kanban, fica muito nessa questão do contexto do projeto, é legal a gente entender que tipo de entrega que tem, o que vai valer mais a pena. Então, é isso, essa é uma respostinha rápida, para cada linguagem de programação vai ter uma biblioteca diferenciada, então vai ter EasyMock para Java, vão ter outras, várias legais para se utilizar para cada linguagem de programação, e a gente também pode criar, a partir da exposição, de um contrato de um serviço que vai ser chamado, e eu posso também desenvolver alguma coisa mais específica e poder chamar isso conforme a minha necessidade. Então, eu deixo essa dica para vocês aí, penúltimo Daniel Te Responde do ano, e, aliás, o último, porque estamos aqui em dezembro, e é o último Daniel Te Responde do ano, olha só que coisa, Daniel Te Responde de Natal, faltava só um gorrinho aqui e tal para fechar todas, o próximo Daniel Te Responde já é, em 2016, e aí eu deixo aqui o meu Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para vocês também, quem está assistindo isso aqui fora de Natal, era 2015, a gente estava falando, mas o assunto é MOC, e continua sendo extremamente útil e importante de ser considerado no nosso dia a dia, beleza? Deixa a tua pergunta, manda o teu contato, deixa o teu comentário, Marcelo, obrigado de novo, e é isso aí, galera, Daniel Te Responde, mais uma edição para o ar, e valendo, e até a próxima, tchau!